O que que é o Tudo Menos Bola? Você fala de vários assuntos, a gente vai falar de vários assuntos que não tem nenhuma relação com o futebol. Então eu vou te colocar aqui, como é um cara experiente, como é ser um cara de conhecimentos gerais... Um cara cinquentão já, que já passou por muita coisa nessa vida, você vai saber falar sobre um pouco de cada coisa aí. Claro, conhecimentos gerais. O UOL, motorista pede controle na Nova Zelândia, voa cinco metros e acerta pilha de caixas de fruta. Vai ver, ele foi fazer compra, cara. O cara voou, velho. Ele estava precisando ir para a feira, e aí ele fez aquele drive-thru na feira. Mas você é um cara de boa? Eu sou um cara de boa no trânsito. Nunca teve um acidente? Não, eu já fui... Quando você era molequinho no Palmeiras? É, quando eu era moleque, de 20 anos, né? E aí peguei o carro, achava que era piloto, já teve tudo isso. Mas passa, né? Mas nada muito grave. Mas hoje a molecada tem que ter mais consciência hoje, né? Mas nunca muito grave. Não, nada grave. Aliás, você pegou muita carona com o craque, né? Peguei muita carona com ele. Chegava o pauta, né? Acho que foi com ele que eu aprendi a correr. Jornal Extra. Noiva descobre na cerimônia de casamento que a sogra é a mãe dela. Como é que... Bom, tem que entender esse negócio. A sogra da mulher é a mãe e, por acaso, o marido é irmão? Exatamente. Isso aconteceu na China. Só que a menina... Rapaz, essa história é boa, hein? Ela foi perdida quando era pequena, sumiu, enfim, tomou o rumo dela. Aí a mãe teve o outro filho e aí depois o casal se encontrou, mas a mãe descobriu por uma marca de nascença. Que a nora, na verdade, era a filha. Então, ela não é o casamento. Aí, quando o padre pergunta aquela alguém, tem alguma coisa pra falar, acabou o casamento. A família ficou chocada, a menina chorou. Aqui não revela se eles seguiram com o casamento ou não, até porque eram apaixonados e tal, mas... Não, mas não pode casar com a irmã, é incesto. É verdade. Não dá, não dá. Isso nunca aconteceu lá nas quebradinhas de Araras? Não, de Araras não. Araras as famílias todas se conhecem, não tem essa história de perder filho pro caminho, não. Isto é, gente, não sou obrigada a sentar em pentelho de ninguém. Diz Pocahontas, a menina lá. É, a menina é parecida com a Pocahontas. Diz que no banheiro lá, o negócio tá feio. O que fica? Será que o cara foi depilar lá? O que aconteceu, será? O cara, ou a menina, né? Por quê? Porque às vezes tá meio... Como é que eu posso dizer assim? Não, deixa eu te falar, outro dia... Mata Atlântica, assim? Outro, exatamente, a palavra do Fiuk. Ele falou que ele tava com uma mata atlântica, ele tava pedindo um negócio pra cortar. Então foi... Eu acho que foi o Fiuk que se entregou nessa aí. Pô, então... Ele tava pedindo, inclusive, pra produção, um negócio pra fazer a depilação. Sacanagem pra menina. Ele falou que tava uma mata atlântica. Não, e ele disse que ela foi sentar num vaso sanitário. Exato, e aí tava o negócio lá. Nojento, hein? Nojento, nojento. Ah, eu quero saber, assim, lá na época... Banheiro compartilhado, o cara tem que tomar cuidado, né? Futebol, a gente sabe que tem banheiro compartilhado, tinha essas coisas. Mas é só homem, né, cara? Não, que é mais nojento ainda. É, mais nojento, mas homem aguenta nojenta, coisa nojentice. BBC News. Queda de cabelo afeta um em cada quatro após Covid. Você ficou emocionado, você pensando no seu cabelo, né? Não, mas é que eu acho que eu não tive Covid ainda, mas diz que afeta o pessoal. Eu já tô me cuidando desse Covid, tem que me cuidar mais, então, né? Porque se cair mais cabelo, vai ficar ruim. Como é que vai ficar? Vai ficar ruim. Eu tô me cuidando, já tô há um ano e dois meses aí que eu tô passando ileso por esse negócio aí. Se Deus quiser, passaremos ileso. Vamos passar, vamos passar. E dá até gancho aqui para o madoglobo.com, ó. Livinho, MC Livinho, que é um cantor. Esse eu não conheço. Ele mostra rosto inchado após transplante capilar. Diz que o líquido desceu para o olho. Eu não entendo nada disso. Se você é um cara que é especialista nisso, pode me explicar. Então, vou contar até uma história disso que aconteceu comigo. Eu fiz um implante, um transplante, como queira, uma cirurgia para colocar o cabelo. E logo depois eu tinha uma viagem, eu tinha que me apresentar no Atlético. E aí, cara, foi estranho também. Porque eu tinha feito e tava legal em casa. Cabeludão. Não, cabeludão não, eu tinha acabado de fazer. Tava careca ainda, tava com a cirurgia, com os pontos, com as marcas, tudo. E aí, eu fui viajar. Mas tava normal, assim, a aparência. Aí, eu peguei o avião, cara. Aí, quando eu fui descer, todo mundo me olhando. Mas a altitude, será? Então, aí eu fui descer, todo mundo falou. Será que eu fiquei famoso dentro do voo? Porque tá todo mundo me olhando, eu fiquei famoso na viagem, né? Será que aconteceu alguma coisa? Rapaz, a hora que eu olhei no espelho, aparecia um monstro. Enchou a testa, assim, ó. O olho ficou fundo. É isso que o Livinho aconteceu com o Livinho. É, então, o meu foi a pressão. Enchou tudo, cara. Desceu o líquido, assim, também. A testa ficou grande, o olho lá no fundo. Enchou. Eu cheguei pra treinar. O treinador falou assim, o que que é isso, cara? Eu te imagino, uma boleirada. É, o treinador olhou pra mim e falou assim, ele falou assim, você vai conseguir jogar assim? Falei, não, vou. Mas pra você, tava normal? Eu não senti nada. E no outro dia, tava normal. Vai embora. Assim mesmo. O A Universo, musa dos anos 90, Nubia Oliver. Você conhece a Nubia Oliver? Já, conheço da internet aí. Sim, agora é rainha de fetichistas por pés. Diz que ela, agora a galera gosta do pé. Você tem algum fetiche, Velôzinho? Conta aí. Não, eu não gosto de pé. Não, mas algum outro aí. Fetiche? Você é um cara casado, mas sei lá, conta aí. Não, não sei não. Normal, normal. Mas o negócio de pé eu não gosto, não. Não? Pé eu tenho nojo. Tem nojo? Pé eu não gosto, pé eu não tenho nojo. Não gosto, esse negócio aí que ela tá fazendo não vira, não, pra pé, não. Mas ela casou com um amigo meu. Ela foi casada? Foi casada com um amigo meu. Jogador? Não, cara lá de Rio Claro, o André é o nome dele. Aí ficaram pouco tempo casados, aí esse negócio não rolou. Mas... Mas você conheceu ela pessoalmente? Não, não, não. Eu só sabia que ele tava casado com ela, mas eu não conhecia. Mas diz que é uma gente boa e bonita, né? Folha de São Paulo, esplante. Sabe o que que é esplante? Esplante, implante, esplante. Exatamente. Vira tendência entre mulheres que aderiram ao silicone. Diz que muita mulher tá sofrendo com isso, né? Tá tendo a doença do silicone, você sabia dessa? Exatamente. A mulherada tá sentindo fraca, cansada, com dor no corpo inteiro. Aconteceu com a minha irmã. E um dos problemas pode ser a prótese do silicone, né? Aí tem que fazer um monte de exame pra detectar. Quando a mulherada coloca, o implante, ele tem prazo de validade. 10 anos. Exatamente. Agora não tem mais. Teve uma época que tinha. Antigamente tinha. Tinha 10 anos, agora não tem mais. Por isso que tá dando problema agora. Mas eu tava conversando com o médico, ele disse que dá uma cápsula, infecciona. Médico, médico disso, cirurgião plástica? É, e infecciona, e aí gera esse problema tudo no corpo e dá dor. A mulherada tem sofrido, por isso tá virando moda esse negócio, é esplante mesmo. Tirar, e aí a mulherada se recupera pra esse mágico, assim ó. É verdade, é verdade. Aconteceu com a minha irmã e minha irmã tá vivendo muito melhor agora. G1.com, que aconteceu recentemente. Morte do Príncipe Filipe marca o fim do casamento mais duradouro da coroa britânica. Ah, eu vi isso ali. Ele faleceu com 99 anos. Ele ia fazer 100 anos esse ano. Ele ia fazer 100. Não completou. Você espera chegar a 100 anos, Velocito? Eu... Você é um cara que é um cara que se cura. Será? Tem que chegar com qualidade de vida, né, Renato? Se chegar capengando ali, não dá. Mas você tá inteira, perto da boleirada aí que tá tudo se arrastando. Inclusive o nosso digníssimo craque, né? Agora ele fica com a coluna ruim, cheio de parafuso ainda, né? Não, eu me cuido mesmo. Eu acho que pelo menos até uns 80, com qualidade de vida. Aí daí, meu pai viveu até 82. Minha mãe até 84. Eu acho que passando isso aí já é bônus, já. Já tá bom. Mas eu quero chegar com qualidade de vida. Tá certo. Morando na praia, dando uma pescadinha, senão não adianta. Você chegar e tá normal, dependendo dos outros, no hospital, aí não vira, não. Tem que ter independência. Pra encerrar aqui, ó, band.com.br. Após cirurgia delicada na coluna, o craque Neto passa bem. Passa bem, falei com ele, tá bem. O que você acha dessa cirurgia? Você é que fez muitas cirurgias nos ombros, né? Ombro, o cabelo, o braço. Me diga, até pra falar um pouco sobre o craque Neto, essa época de vocês, na época que vocês jogavam. A boleirada sofria muito, né? Sofria muito. Não tinha fisiologista, os caras que controlam o treinamento hoje. Hoje a boleirada treina pouco. Você vê que jogador hoje, normalmente, joga até 40 anos. A gente viu o Zé Roberto com 42. O goleiro, então, o Fernando Prasso, 42. E aí vai, o Rogério Senna, 42. Quem mais tá renovando agora? O Felipe Melo tá com 38 já. Os caras tão indo mais adiante. Os caras tão indo mais adiante. Por quê? O treino hoje é muito controlado. O cara treina pouco, se recupera bem, tem as vitaminas que eles tomam. Da geração de vocês, o Romário foi até um pouco mais novo, talvez, porque ele não treinava tanto, né? Exato. O Romário, ele tinha um costume, um hábito lá, um prazer dele, que era jogar futebol. E ele treinava ali e nem sabia. Porque ele jogava futebol na areia, dava arrancada na areia. Era um treino espontâneo, assim. Era um treino que ele gostava de fazer, ele nem sabia que ele tava treinando. Isso ajudava ele dentro de campo, dava força muscular e ele conseguiu jogar muito mais. Em 90, sabe qual que era o nosso treino físico? Subiu o Pico do Jaraguá correndo. O que é isso? A gente subiu o Pico do Jaraguá. Do sol. Pra quem não conhece São Paulo, o Pico do Jaraguá é um pico aqui, um mirante mais alto de São Paulo. E a gente subia 10 da manhã, 9 da manhã. E é só asfalto e só subida, até chegar no pico. Deve dar uns 5, 6 quilômetros de subida. Esse era o treino físico. Então, isso aí, hoje é tudo menos bola, mas foi importante falar sobre isso justamente por causa do nosso craque neto, né? Sim, que tá se recuperando. E aí, logo mais, ele tá voltando já, já tá voando já. Tá dando trabalho, pra falar a verdade. Já, já começa a dar trabalho. Então, galera, se inscreve aí, semana que vem tem mais. Hoje foi o Velozinho, semana que vem, ou o craque neto ou outro convidado. Valeu. Valeu, gente, um abraço. Deixa eu falar do Palmeiras, que os caras tomaram banho aqui no banheiro. Ah, é, pô, pô. Pô, tiveram que falar pro Filipão, chamar, fazer uma reunião com o banheiro lá. O banheiro é o chuveiro, né? Não é o banheiro, é o chuveiro. É o cheiro de urina que ninguém conseguia mais tomar banho. O que era? Os caras não faziam mais xixi na privada, faziam no chuveiro, todo mundo. Só aqueles caras no Big Brother? Ixi, ia dar ruim. Ia dar ruim demais, jogador não ia prestar ali.